O Nicolas Cage e o Nicolas Hodge formam uma ótima dupla de Nicolas no novo filme aí da Universal, Randfield, Dando Sangue Pelo Chefe, que é uma comédia de ação que tem pitadas de terror, mas no final das contas ele cumpre o seu propósito, que é divertir o público. Porém, assim como qualquer filme, ele não escapa dos erros. Vou falar sobre acertos, vou falar sobre tudo desse novo filme nesse vídeo de hoje. A primeira parte, como vocês sabem, vai ser sem spoilers pra quem ainda não assistiu o filme, e da metade pro final do vídeo, vou falar com spoilers pra debater um pouco mais sobre o que eu achei do filme no geral, sobre aquele desfecho. Então temos muito o que falar sobre esse filme que estreia essa semana nos cinemas, então assistam, eu já deixo isso claro, vai valer a pena. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Inscreva aqui no canal no botão vermelho que você vai receber mais conteúdo de séries de filmes. E claro, deixe seu comentário lá embaixo que isso ajuda muito a entrega do vídeo, então mais pessoas vão receber ele. Então sempre que puder, comentem, isso ajuda bastante. Coloca lá se você pretende assistir, se você já assistiu a sua opinião. Enche os comentários que eu vou ficar muito feliz de ler todos eles. Eu já começo esse vídeo dizendo que parece que o Nicolas Cage nasceu pra interpretar o Drácula. Ele arrasa em Renfield e entrega uma atuação impecável, voraz e muito elegante. Entretanto, o foco desse filme é contar a história do familiar do Drácula, que é o Renfield, um jovem ali atormentado constantemente por esse chefe narcisista e maldoso. E o Nicolas Holt entrega muito carisma e desenvoltura a viver nesse trabalhador amargurado, que tem que comer insetos pra ficar forte, pra assim capturar vítimas inocentes, pro seu chefe tomar até a última gota de sangue dessas vítimas. Um trabalho bem salubre, né, meus amigos? Mas o Nicolas aqui, pelo menos, parece que voltou às suas raízes aí, nessa vibe de filme aí mais cômico, também com terror, porque até me lembrou um pouco de Meu Namorado é Zumbi, não sei se vocês já assistiram, mas achei esse filme divertido. E esses dois personagens que ele interpreta em filmes diferentes, né, conseguem entregar características semelhantes, como são personagens ali que entregam algo comovente, são personagens tímidos, gentis, obstinados. Tanto que a história do filme gira em torno do Renfield querer mudar de vida, e ele até frequenta um grupo de autoajuda pra pessoas em relacionamentos abusivos com seus chefes. Só que tudo começa a mudar quando esse personagem salva a policial Rebecca, e ela ali chama ele de herói. E a partir daí, ele tenta ser um bom moço, porém as coisas não saem muito como esperado, porque o Drácula começa a ameaçar Renfield, e também uma chefona do crime ali de Nova Orleans, e o filho dela, que é um paspalhão arrogante, ficam ali no pé do Renfield em vários momentos, porque, no caso, o Renfield salvou a policial Rebecca de morrer nas mãos desse filho paspalhão dessa chefona do crime. Então, tá tudo conectado aí. E acaba que a vida do Renfield se torna um grande banho de sangue, em virtude a todas essas pessoas que estão aparecendo no caminho dele. E por falar em sangue, esse filme exagerou muito nas cenas de sangue. Eu confesso que eu adorei a quantidade exagerada de gore, mas também eu acho que ficou bem notável os diversos erros de continuidade por conta da quantidade de sangue. Os personagens, por exemplo, decepavam braços, arrancavam rostos, e o sangue voava pra toda a parte. Mas quando você olhava as cenas que tinham muito sangue depois de tudo acabar, não tinha sangue em lugar nenhum. As roupas estavam limpas, o rosto estava limpo, o ambiente ficava só um pouco sujo. E assim, isso se explica porque a maioria das cenas sangrentas envolve CGI. Então, é óbvio, é notável o CGI. As cenas não são bem editadas, o CGI não é bom nesse filme. Nada parecia muito realista, mas até aí tudo bem, eu nem ligo muito. Porém, o mínimo do departamento de continuidade era o quê? Fazer com que o filme tivesse continuidade. Então, colocasse um sangue ali pras coisas ficarem normais. Então, você achar ali que o filme não foi feito de uma maneira amadora. E não foi uma ou duas vezes. Foram todas as cenas envolvendo sangue que o sangue não existia depois que a cena acabava. E não me leve a mal, os efeitos práticos do filme estavam bem legais. A minha única reclamação é em torno do próprio CGI, que aparecia muito nas cenas de ação. Cenas dessas que conseguiram ali ser interessantes, né? Algumas delas ali foram mecanizadas, meio reais. Mas, no final das contas, achei as cenas de ação frenéticas. Então, pra mim, valeu a pena. Só que esses errinhos aí de continuidade não passam despercebidos do meu olhar. Então, é complicado, meus amigos. É complicado. Mas o que sustenta muito o Renfield é a dinâmica do elenco. Isso daí é ao meu coração desse filme. Até porque o roteiro do Ryan Ridley é totalmente clichêzão e nada inventivo. Ele até usa o artifício ali de narração, que serve muito pra complementar a jornada dos personagens e pra resumir algumas situações. Coisa que é muito corriqueira em filmes dos anos 2000, de 2010. Então, acontecia com muita frequência. Sendo que o filme também colocou uma subtrama romântica do Renfield com a policial Rebecca. Não é algo que eu achei tão envolvente, mas a performance do Nicholas Houde e da Wakafina colaboraram pra que esse romance se tornasse algo fofo e despretensioso na minha visão. Então, eu consegui passar um paninho. Enquanto a direção do Chris McKee mostra destreza em construir a narrativa do filme, até porque ele faz uma história bem linear, que não deixa a gente perder a atenção. E ela nunca se estende demais e, na verdade, foca mais em entregar o necessário do que tentar ser mais do que ela deveria. Óbvio que o Nicholas Cage merecia mais tempo de tela, porém eu entendo que o filme não era sobre o Drácula e quando ele dava o ar da graça, né, e aparecia principalmente no começo com as suas próteses no rosto, esses momentos eram um misto de comédia com terror e funcionavam bem. O Nicholas arrasa viver nesse personagem, já deixei isso bem claro. E acaba que eu curti Renfield. Foi um filme que me divertiu, um filme despretensioso. Tem seus erros? Sim. Algumas pessoas vão falar Ah, é bobo demais? Sim. Mas, gente, tem filme pior esse ano. Aquele Exorcista do Papa, por exemplo, foi muito pior do que esse e é isso. Eu queria só falar mal de Exorcista do Papa nesse momento. Nem teve muita conexão com o filme. Mas, me conta aí. Se você pretende assistir Renfield nos cinemas, coloca lá nos comentários. Deixa o like, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E, a partir de agora, vamos falar sobre ele com spoilers. Mas, antes de falar no final, vamos relembrar o arco da Rebeca, que é todo voltado a derrotar de uma vez por toda a família Lobo, com foco no Ted Lobo, que tentou matar ela. E, entrelaçado a esse arco, a gente também viu o arco do Renfield tentando ali mudar, né? Se tornar um cara menos dependente do chefe dele. Ele quer se redimir por tudo que ele já fez durante os anos. Então, ele tá tendo seu arco de redenção durante a jornada do filme. Porém, acaba que o Renfield abandona o Drácula e isso deixa o Drácula bem bravo com ele, fazendo o ex-chefinho dele se juntar aos Lobo, transformando os capangas ali deles em seus familiares. E ele aproveita e sequestra a irmã da Rebeca pra atrair ela pro covil deles. E acaba que o Renfield e a Rebeca descobrem tudo isso. Temos uma luta final contra os mafiosos superpoderosos. O Ted Lobo acaba sendo morto numa cena deliciosa e muito bem feita. Aliás, uma das melhores do filme. Aí, acaba que a Rebeca e o Renfield encurralam o Drácula dentro de um círculo protetor que a Rebeca fez com cocaína. E essa cena da cocaína me fez dar uma risadinha porque achei muito bobo, mas ao mesmo tempo os diálogos da cena foram engraçados. Sei lá, pra mim funcionou bem. A Rebeca então se junta a Renfield e os dois começam a bater, a quebrar o Drácula até desfigurar ele. Picotam o Drácula pra evitar que ele se regenere rapidamente. Mas antes de se desfazerem do Drácula, o Renfield pega o sangue desse ex-chefinho dele pra ressuscitar seu antigo grupo de apoio que o Drácula exterminou e também pra reviver a irmã da Rebeca que ela tinha morrido. E eu senti que esse final não foi ousado. Faltou um pouco mais de impacto, as mortes geraram impacto durante o filme e aí o final volta atrás de tudo e faz com que tudo se torne algo conveniente, né? Tipo, ah, vamos reviver o elenco inteiro. Não curtiu. Porém, eu tenho que levar em conta que depois de toda a narrativa do filme sobre redenção, sobre o Renfield voltar a ser uma pessoa que ele queria ser, que era uma pessoa boa, foi um final até que otimista, um final até que é alto astral, que agregou em algo, sabe? Ele e a Rebeca conseguiram ajudar pessoas inocentes, eles conseguiram sair dessa situação com o pé direito. Então foi basicamente uma reparação histórica por tudo que o Renfield já viveu, por tudo que ele já passou. Então era óbvio que esse final deveria ser dessa forma. Então até que dei créditos pro filme nesse momento, pensando em toda a construção narrativa que o filme já vinha construindo. Então dei créditos pro filme nesse momento, porque diante de toda a construção narrativa que a gente veio assistindo, era um final com ele. E agora falando rapidamente sobre o desfecho aí do Drácula, né? Que agora o chefe tóxico do Renfield foi embora por um tempo, eles conseguiram ali se livrar dessa praga chamada Drácula, desse vampiro aí que é inescrupuloso. O Renfield agora pode curtir um pouco da sua vida, né? Porque agora ele é livre. E por falar nisso, eu adorei todo o debate que o filme trouxe sobre chefes tóxicos e como o grupo de autoajuda pode ser importante pra essas pessoas se expressarem. Óbvio que tudo foi feito de uma maneira cômica, né? E super pastelona, mas ainda assim um debate pouco abordado em filmes desse gênero e aqui a gente conseguiu ter uma boa releitura da dinâmica do Drácula com o Renfield. Então foi legal. E pra mim também todas as analogias e piadinhas aqui do filme funcionaram bem. Eu conseguia rir, conseguia me divertir com o que eu tava vendo. Porém, eu só fiquei me questionando nesse final como que vai funcionar a imortalidade do Renfield, né? Já que o Drácula foi derrotado no final, mas ao mesmo tempo ele também pode voltar. Então o Renfield continua imortal? Será que ele vai começar a envelhecer? Ele virou humano? E o subenredo da Rebeca sobre sua raiva envolvendo a corrupção na polícia não foi algo que me pegou tanto nesse desfecho. Achei meio lento, uma coisa bem mais ou menos. Mas eu preciso também elogiar a Wakafina que foi uma atriz que entregou muito o que prometeu. Assim como também eu preciso elogiar o personagem do Ben Chosworth que é o Ted Lobo. Achei ele bem bobão do jeito que esse ator merece. Preciso até pontuar que a mãe do Ted no final das contas que é a chefona do crime ali ela foi presa. Mas eu sinto que essa prisão meio que configura uma reviravolta já que ela controlava a polícia. Então quem sabe ela retorna em uma sequência e tente reviver o Drácula e o filho dela também que foi morto. E eu acho que ele pode reviver até porque ele se tornou um familiar do Drácula no final do filme então pode ser que ele viva de novo. E também a gente tem que pensar numa variante que o próprio filme não considerou que é cadê o pai do Ted? Cadê o patriarca da família Lobo? Será que ele pode aparecer numa sequência? Hum, fica esse questionamento. Porém, por mais que eu queira ver uma sequência desse filme eu ainda acho que um prequel funcionaria melhor. Imagina um prequel focado no Drácula do Nicolas Cage seria muito legal ver o Renfield ficando em segundo plano e o Drácula ganhando destaque. Entretanto, o Renfield não teve uma boa bilheteria lá nos Estados Unidos então acho muito difícil a gente ver uma luz verde aí pra uma sequência triste, mas real. Era isso que eu tinha pra falar sobre o Renfield. Me conta aí o que vocês acharam do filme. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreve no canal pra próximos vídeos de séries de filmes. E muito obrigado por assistir, gente. Beijo e tchau. Tchau.